Olá comunidade selvagem esse é mais um vídeo do canal livros e bichos e hoje nós temos um volume muito especial dentro da coleção aventura visual dinossauros bem muita gente já passou por aquela febre né de ter uma curiosidade sobre os dinossauros uma ou cultivou essa paixão pela vida toda mas o fato é que quem gosta da história da vida uma hora ou outra vai abordar os temas da paleontologia que é um estudo da vida antiga e dentro desse estudo um dos temas mais interessantes é o dos dinossauros eu não cheguei a comentar nos demais vídeos mas a coleção aventura visual né que foi compilada pela deca ela teve o apoio do museu de história natural de londres e boa parte dos fósseis e das figuras que aparecem aqui são da coleção desse museu inglês que é também conhecido como o museu da vida ao contrário de muitos outros volumes que fazem uma confusão né misturando diversas espécies extintas e chamando todo esse bojo de dinossauros esse volume aqui realmente trata somente dos dinossauros apenas no final do fascículo é que existem algumas chaves temporais abordando algumas outras formas de vida que erroneamente muitas pessoas classificam como dinossauros eu espero que vocês gostem desse volume não deixe de dar o seu like e visitar as playlists do canal estão muito interessantes ok vejo vocês na continuação do vídeo até lá muito bom comunidade selvagem vamos continuar a apresentação de nosso vídeo com fascículo dos dinossauros esse volume aqui ele é interessante pelo seguinte aspecto ele apresenta de uma forma bem simplificada toda a diversidade do grupo que nós chamamos de dinossauros ele é uma um grupo específico né dentro da classe dos répteis que é uma das classes dos cordados e houve uma diversidade muito grande de espécies algumas centenas o estudo da paleontologia é relativamente recente ele tem um pouco mais de 300 anos e o volume aborda aqui na introdução toda essa questão do descobrimento dos primeiros fósseis interessante também nesse volume ele faz um pequeno retrospecto também de como que foi a evolução do estudo da anatomia dos dinossauros né principalmente nas últimas décadas esse estudo foi muito aprofundado com a utilização de softwares e com anatomia comparada outro ponto também que chama atenção nesse volume é que ele tá mais preocupado em apresentar a diversidade de dinossauros e suas adaptações anatômicas e não distribuiu as espécies pelo tempo geológico os dinossauros habitaram a idade que a gente chama de mesozoica abrangendo as eras né do cretáceo jurássico e triássico cada um desses períodos teve espécies diferenciadas é diferenciadas houve uma sequência de espécies de famílias e aqui nesse volume ele não fez essa distinção pelos tempos geológicos então isso gera um pouquinho de confusão não é possível que determinar claramente em qual era determinado dinossauro pertenceu mas esse livro aqui tem um grande mérito de apresentar toda a diversidade de fósseis de dinossauros adaptação formatos de corpo como que foram encontrados esses fósseis como eles se formaram esse livro aqui é mais uma introdução ao tema da paleontologia voltado para o estudo dos dinossauros serve para despertar o interesse principalmente para quem tá na faixa etária ali juvenil adolescente ou pré-adolescente no final do volume ele abre aqui uma pequena discussão sobre a evolução das aves porque as aves na verdade são dinossauros evoluídos ok eu espero que vocês tenham gostado desse volume é um aperitivo para quem gosta do tema dos dinossauros e na verdade é um aperitivo para leituras um pouco mais especializadas no final aqui ele faz um retrospecto né de linhas temporais aí sim ele vai pegar vários grupos de animais além dos dinossauros para dar um panorama geral de como que é a diversidade de vida no decorrer das eras ok espero que vocês tenham gostado desse volume não deixem de compartilhar o vídeo e deixar o seu like por isso pois isso ajuda aqui na divulgação e engajamento do canal ok vejo vocês na próxima semana até lá Tchau 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 Tchau, tchau.